Não fique assim, minha filha. A Virgem vai te ajudar. Ele vai entender, vai te perdoar. Você conversa com ele, explica que... Fala que... que você não teve culpa. Parece que você não conhece o papai. Ele não vai me perdoar nunca. O que você acha que pode ter acontecido? Eu não sei, mas eu tenho minhas dúvidas. Será que a dona Conceição foi fazer na casa de Dom Alfredo... depois da briga que o Dom Rafael teve com o pai dele? Mistério isso está aí. Ei, a galera está na cocheira ou está na rua? Na cocheira, senhor. Quer sair agora? O que será que ele quer? Ele foi lá para a cocheira. Se ele está precisando da careça, por que ele não me falou nada? Está todo mundo maluco aqui hoje? Será que ele vai sair sozinho também? Meu Deus, gente. Protege a minha menina nessa hora de aflição. Amolece o coração de Dom Rafael. Não deixe de judiar dela. Saia daqui. Saia daqui. Deixe-me ficar. Saia daqui. Saia daqui. Saia daqui. A primeira hora de aflição. Saia daqui. Saia daqui. Saia daqui. Saia daqui. Diga, o que é que você tem para me contar? Diga! Não, pai. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Diga. Não, 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 não. Não. Vai, Mariana! Não! Não, 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 não. Vai falar com o Alfredo para salvar minha honra. Sua honra. Sua honra. Maravilha! 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 Eu mato! O senhor não pode, você não! Onde está a gravidade? Minha filha está grávida de Alfredo Martins. A minha filha está grávida de Alfredo Martins. O que é que eu faço? Olha, o que é que eu faço com você? E com você? A minha cara maldita! O que é que eu faço com você, Maria? Não, não, não. Descresce ela. Minha filha grávida. Descresce ela. Não, não.